O Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Zamboni Lins Filho e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Alexandre Zamboni e a partir deste momento você está no programa Saber Direito. Nesta semana nós estamos falando sobre Direito Penal, mas especificamente desde a primeira aula no tema Lei Penal e sua aplicação. Vimos na primeira aula a importância do princípio da legalidade e seus desdobramentos. Na segunda aula nós falamos sobre como se dá a aplicação da Lei Penal no tempo. A partir desta terceira aula e na quarta, nós vamos falar de como se dá a aplicação da Lei Penal no espaço. Lei Penal no espaço. E o que vem a ser a aplicação da Lei Penal no espaço? Gente, Lei Penal no tempo queria dizer conflito de leis. Conflito de leis penais no tempo. Lei revogada que ultraage, lei que não era vigente na época dos fatos, retroage, então era um conflito de leis penais no tempo. E o que vem a ser conflito de leis penais no espaço? Vem a ser a possibilidade de dois Estados igualmente soberanos terem uma divergência acerca de uma possível divergência, teórica divergência, acerca de qual Lei Penal, de qual Estado igualmente soberano será aplicada ao caso concreto. A importância do estudo da Lei Penal no espaço é tremenda, até porque o direito de punir do Estado, o ius puniendi, ele é um ato de soberania de um Estado. Então, se o ius puniendi é um ato de soberania do Estado, cada Estado vai ter interesse de aplicar sua Lei Penal. Então, para isso, na Ordem Jurídica Internacional foram-se criados diversos princípios. para que regessem esses possíveis conflitos de lei penal no espaço, ou seja, conflitos entre dois ou mais Estados igualmente soberanos para saber qual deles irá aplicar a sua Lei Penal. Então, vejam, imaginem o seguinte, imaginem, hipoteticamente, que aquele rapaz que praticou crime de tráfico de drogas na Indonésia e foi condenado à morte, foi processado, julgado e condenado à morte lá na Indonésia, imagine-se que se o princípio adotado, via de regra, no conflito de leis penais no espaço, fosse o princípio, por exemplo, da nacionalidade do sujeito ativo da conduta criminosa. Se assim fosse, a Indonésia não poderia ter processado, julgado e condenado aquele brasileiro à pena de morte. Tampouco iria poder executar aquela pena de morte, porque, em sendo brasileiro, a lei penal a ser aplicada, segundo se fosse adotado o princípio da nacionalidade ativa, seria a lei penal da nacionalidade dele, que seria o quê? O Brasil. Então, caberia ao Brasil, estou trabalhando em cima da nacionalidade ativa, certo? Então, caberia ao Brasil pedir a extradição, sendo concedida lá da Indonésia para cá, então, aqui iria ser aplicada a lei penal a ele. Mas, vejam, eu já adianto que a regra geral dos conflitos de leis penais no espaço não é o princípio da nacionalidade ativa. A regra geral é o princípio da territorialidade. Observa-se, portanto, que a Indonésia processou, julgou e condenou o brasileiro com base no princípio da territorialidade, porque foi em território da Indonésia que o brasileiro praticou o crime de tráfico de drogas. Então, praticou o crime no meu território, via de regra, é minha lei penal que eu vou aplicar. Então, repito, regra geral em conflitos de leis penais no espaço, a regra geral é o princípio da territorialidade, que diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Na territorialidade, via de regra, fato praticado no território do meu Estado é a lei do meu Estado que se aplica a esse criminoso. Essa é a regra. Mas existem outros princípios, notadamente, porque nós vamos precisar saber desses princípios, principalmente quando formos estudar extraterritorialidade da lei penal, que eu falo disso já já. Mas eu só quero pincelar esses princípios como forma introdutória, para que a gente possa depois poder utilizá-los no estudo da extraterritorialidade. Ok? Então, vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da territorialidade, eu já expliquei aqui para vocês. O segundo princípio é o princípio da nacionalidade ativa, que eu também já falei sucintamente sobre. Por este princípio, a lei penal que deve ser aplicada é a lei penal da nacionalidade do sujeito ativo de uma conduta criminosa, ou seja, a lei penal do país o qual aquele cidadão cometeu o determinado delito, a lei de sua nacionalidade. É brasileiro, cometeu o crime nos Estados Unidos, por esse princípio da nacionalidade ativa, aplica-se-ia a ele a lei penal brasileira, porque embora praticado em território americano, ele é brasileiro. É isso que preza esse princípio. Outro princípio que vem a atuar sobre esse conflito de leis penais no espaço é o princípio da nacionalidade passiva. Pelo princípio da nacionalidade passiva, observe, a contrário senso, se o da nacionalidade ativa requer que seja observada a nacionalidade do criminoso, no princípio da nacionalidade passiva, o que vai interessar é a nacionalidade da vítima da infração penal. É o que reza o princípio da nacionalidade passiva. Outro princípio é o princípio da defesa ou real. Para este princípio, aplica-se a lei penal do Estado diretamente atingido com a ofensa a determinado bem jurídico. Por exemplo, crime praticado contra presidente da República em Estado estrangeiro, desde que esse crime seja contra a vida ou contra a liberdade deste presidente, será aplicada a lei penal brasileira. Por quê? Porque é o Estado que aquela ofensa, aquele bem jurídico, aquela ofensa a bem jurídico diretamente afetou. Atentar contra a vida ou liberdade do presidente da República do Brasil em qualquer outro Estado do mundo, a lei penal brasileira será aplicada em respeito ao princípio da defesa ou real. Então, aqui se diz respeito à nacionalidade do bem jurídico afetado diretamente por aquela conduta criminosa. Mais um princípio é o princípio da justiça penal universal. Gente, o princípio da justiça penal universal, ele está ligado diretamente à prática de condutas que são tão graves, mas tão graves, de tanta repercussão internacional, que todos os países se esforçam para se cooperar e punir essa determinada conduta. Podemos exemplificar no caso do genocídio. No caso do genocídio, especificamente falando do Código Penal brasileiro, o cidadão brasileiro ou domiciliado no Brasil, que praticar genocídio em qualquer lugar do mundo, será aplicada a lei penal brasileira, por conta do princípio da justiça penal universal. Isso aqui, só reforçando, estou tecendo singelas considerações, porque vocês vão perceber a importância de ter uma noção desses princípios quando formos falar de extraterritorialidade. Ok? Mais um princípio e o último é o princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. São sinônimos. Este princípio, especificamente, ele vai se referir a crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações. Por este princípio, via de regra, e aí depois nós vamos ver direitinho como se aplica de forma devida esse princípio, mas por este princípio, via de regra, será aplicada a lei penal daquela embarcação daquela aeronave. Determinada embarcação ou aeronave, sendo matriculada no Brasil, é uma embarcação brasileira. Então, por este princípio, via de regra, repito mais uma vez, será aplicada a lei da nacionalidade da matrícula da aeronave ou da embarcação. Então, estes são os princípios adotados pela Ordem Jurídica Internacional para reger eventuais conflitos de leis penais no espaço, que é, mais uma vez eu digo, quando dois ou mais Estados soberanos, aparentemente, têm interesse de aplicar a sua lei penal. Então, aí nós vamos recorrer a esses princípios para ver qual daqueles Estados terá preferência na aplicação de sua lei. Agora vejam, existe como regra, não só aqui no Brasil, como na maioria dos outros Estados do mundo, o princípio da territorialidade, que é, crime no meu território, eu aplico a minha lei e ninguém mete o dedo. Isso é via de regra. Eu vou falar muito via de regra, tá, gente? Porque é peculiar com relação a esse assunto de lei penal no espaço, para evitar futuros dissabores. Então, vejam, a regra é essa. Lei penal do meu território, crime no meu território, lei penal do meu território, certo? Mas, pode ocorrer que a lei penal do Brasil venha a alcançar fato praticado fora do Brasil. A este fenômeno se dá o nome de extraterritorialidade. Ou seja, o fato não foi praticado no meu país, não foi praticado no Brasil, não foi praticado no território brasileiro, mas a minha lei penal brasileira vai sair do Brasil para reger aquele fato praticado em outro Estado. A este fenômeno se dá o nome de extraterritorialidade. Lei penal de um país saindo para reger fato praticado em outro. Temos também o princípio da intraterritorialidade. Ora, se a extraterritorialidade é quando a lei sai, intraterritorialidade é quando determinado Estado deixa a outra lei entrar. Temos aqui no Brasil, temos também. Aqui no Brasil, nós temos a territorialidade, a extraterritorialidade e nós temos a intraterritorialidade, que é o que eu estou falando nesse exato momento. intraterritorialidade é fato praticado dentro do Brasil, mas que será regido por lei que não é a do Brasil. É a lei de outro Estado igualmente soberano. Qual o melhor exemplo? Os diplomatas. Os diplomatas, eles possuem imunidade aqui no Brasil. Eles ficam imunes, portanto, à aplicação da lei penal do país acreditado, que no caso é o Brasil. Mas se um diplomata, por exemplo, mata alguém aqui no Brasil, vamos supor que esse diplomata é do Egito. Aí esse diplomata egípcio, ele está aqui em missão no Brasil e aí ele aqui no Brasil Estado acreditado, portanto, ele vem a cometer homicídio. Ele pode sofrer a incidência da lei penal brasileira? Não. Não pode. Porque ele tem imunidade. Mas ele deve obediência. Obediência ele deve. Não quer dizer, olha diplomata, você pode vir aqui e matar todo mundo que está tudo certo. Não. Uma das características da lei penal é a generalidade. É para todo mundo, para ele também. Ele deve obediência. Mas se ele vier a cometer, por exemplo, um homicídio, ele não vai poder sofrer a incidência da lei penal brasileira. Ele vai sofrer a incidência da lei penal do Estado acreditante, que é, no caso do meu exemplo, o Egito. Então, lá no Egito, ele vai responder por processo, por processo referente a este crime praticado aqui no Brasil, de acordo com a lei egípcia. Esta é a peculiaridade do princípio da intraterritorialidade. Certo? Gente, conforme vocês viram, que nós temos a extraterritorialidade e temos a intraterritorialidade. Isso significa dizer que a territorialidade no Brasil não é absoluta, porque ela permite que a lei penal do Brasil saia e permite que a lei penal de outro Estado entre. Então, ela não é absoluta. Ela é, portanto, uma territorialidade temperada, diversamente do que ocorre, por exemplo, no Código de Processo Penal, em que ali a territorialidade é absoluta. Não é o caso da lei penal, ela é temperada. Ok? Vamos à primeira pergunta. Gostaria de saber se pode considerar praticado no Brasil algum crime cometido fora dele? Não confundamos as coisas. Eu disse que pode acontecer. Crime praticado no Brasil aplica a lei brasileira. Pode acontecer. Crime praticado no estrangeiro aplica a lei brasileira, extraterritorialidade. Pode acontecer. Crime praticado no Brasil aplica a lei estrangeira, intraterritorialidade. Mas, vejam, respondendo a pergunta do colega, pode ser considerado praticado no Brasil crime cometido fora dele? A resposta é não. Vejam, o que pode acontecer é que um crime praticado no estrangeiro sofre a incidência da lei penal brasileira. Então, o crime foi cometido no estrangeiro, o local do crime é no estrangeiro, mas a lei penal vai e sai para reger aquele fato lá. Respondendo a pergunta dele, não, não é possível. E por que não é possível? Porque vige no Brasil como regra o princípio da territorialidade. E aí nós precisamos saber a definição de território brasileiro. Ora, se eu digo que aplica essa lei penal brasileira a crime praticado no território brasileiro, e qual é o território brasileiro? A gente precisa saber. No Brasil, o território brasileiro, para fins de aplicação de sua lei, é considerado, é considerado o seu território físico, mais o seu território jurídico, ou território por extensão. Então, vejam, o que vem a ser o território físico? O território físico é justamente o espaço terrestre, marítimo e aéreo sujeito à soberania do Estado com a distância de 12 milhas marítimas a partir da linha de baixa mar. Estou lendo aqui o artigo 1º da Lei nº 8.617, barra 93, que é o critério utilizado para definir o território físico. Então, o território físico está aqui à definição. E o que vem a ser o território jurídico, ou território por extensão? Gente, existem situações em que o crime fisicamente foi praticado fora do Brasil, fisicamente, mas juridicamente não. Lembre-se que eu falei, território para aplicação da lei penal brasileira no Brasil é físico mais jurídico. É os dois, tem que ter os dois. Então, pode acontecer de não ser no território físico? Pode. Mas, só será considerado território brasileiro se for no jurídico. Então, não foi no físico? Ótimo, mas se for no jurídico, ainda é considerado território brasileiro. E qual é o território jurídico aqui no Brasil? São as embarcações e aeronaves de natureza pública ou privada, desde que a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre? Em qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo, uma embarcação pública ou privada a serviço do governo brasileiro ocorre um crime lá, se for, por exemplo, no Oceano Índico, bora botar lá, Oceano Índico longe pra caramba do Brasil fisicamente. Mas crime praticado dentro dessa embarcação pública ou privada a serviço do governo brasileiro é considerado praticada no território nacional. Então, cuidado. Não é hipótese que o crime é praticado no estrangeiro, mas a lei penal daqui vai sair pra lá, não. É considerado crime praticado no Brasil, porque não foi praticado dentro do seu território jurídico. Eu não acabei de dizer que embarcações e aeronaves públicas ou privadas de natureza pública a serviço do governo brasileiro são consideradas extensão do território nacional, território, portanto, jurídico. Então, cometido crime dentro dela, é considerado crime praticado no Brasil, princípio da territorialidade. E existe também outra hipótese de território jurídico brasileiro, que são as embarcações ou aeronaves de natureza mercante ou privada que estejam em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Então, veja, pública ou privada a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre é território brasileiro por extensão. Mas, embarcações e aeronaves privadas serão consideradas território brasileiro por extensão se estiverem em território brasileiro, em águas brasileiras, obviamente, ou então no alto mar. No alto mar, a regra que vinge lá é a bandeira da embarcação, a bandeira do navio. Então, no alto mar, essas embarcações, embora privadas brasileiras, são consideradas também extensão do território. Razão porque elas são parte do território jurídico brasileiro. E aí, vejam, uma situação interessante pode surgir. Eu acabei de dizer, e redigo, que em alto mar, em alto mar, será a lei penal do país da embarcação ou da aeronave. Ah, mas espaço aéreo não tem alto mar. Gente, é correspondente, certo? Sobrevoando alto mar, ok? Aí, vejam, embarcação de natureza privada brasileira em alto mar é território brasileiro. Ora, por reciprocidade, nada mais justo do que considerar em alto mar sempre território, desde que a embarcação seja privada, território da bandeira ao qual a aeronave é matriculada. A aeronave é embarcação. Aí vem uma questão interessante. É a questão do navio abortador. A gente sabe que no Brasil, aborto é crime. Seja o autoaborto do artigo 124, seja os dois tipos seguintes, que é o aborto com sentido e o aborto de sentido. Então, no Brasil, aborto, via de regra, é crime. Sem entrar no mérito das situações em que o aborto é permitido. Aí, vejam, uma brasileira está grávida e quer abortar. Ela quer abortar, mas se ela faz no Brasil, ela pratica crime, via de regra. Aí, o que ela faz? Ela embarca numa embarcação, num navio holandês. E lá na Holanda, suponhamos que o aborto seja legalizado, seja permitido. E aí, esta embarcação holandesa vai até Alto Mar. E aí, lá no Alto Mar, é praticada, é praticado aborto na gestante. E aí? É possível aplicar a lei penal brasileira? Gente, por tudo que eu acabei de falar até o momento, não é possível. Ficaria por isso mesmo? Sim, ficaria por isso mesmo. Porque eu disse que no Alto Mar, só é considerado território brasileiro se a embarcação for matriculada no Brasil. Se a embarcação é matriculada em outro país, nesse exemplo que eu dei, a Holanda, e na Holanda o aborto é permitido. Então, a lei penal que vai importar lá em Alto Mar, no navio holandês, privado holandês, é a lei da Holanda. Então, não seria possível punir esta gestante pela prática do crime de aborto. Aí você pode pensar aí em casa, poxa, mas isso aí, então, é um salto para impunidade, no caso do aborto. Então, todas as gestantes brasileiras podem agora embarcar no navio holandês e ir para Alto Mar para praticar aborto. Porque lá vai seguir a regra da Holanda. Lá vai seguir a lei da bandeira a qual a embarcação está matriculada. Então, sim, sim. Sendo verdadeiro este exemplo, se na Holanda sendo permitido o aborto, todas as gestantes do Brasil que não quiserem ter seu filho, realmente elas podem embarcar no navio holandês e ir para Alto Mar, chegar lá, praticar o aborto, a lei penal não vai poder alcançar não. Porque lá, em Alto Mar, embarcação privada, matriculada na Holanda, é território holandês. Da mesma maneira que se a embarcação privada fosse brasileira, ela seria considerada como extensão do território brasileiro. E aí, sim, seria possível aplicar a lei penal brasileira. Mas, no exemplo que eu dei, ficou bastante claro que a lei penal a ser aplicada era a lei penal holandesa. Então, vejam como este tema, ele é importante. É importante, sobretudo, porque mexe com a soberania, como eu já disse no início, com a soberania dos Estados. Mexe com a possibilidade de determinado Estado aplicar a sua lei penal a fato praticado fora dele. Então, vejam como isso é importante no aparente conflito de leis penais no espaço. Vejam lá naquele exemplo que a gente já falou aqui do rapaz lá na Indonésia, o brasileiro, que cometeu crime de tráfico de drogas lá na Indonésia. Ora, crime de tráfico de drogas praticado por brasileiro no território da Indonésia, princípio da territorialidade é a regra. Sempre foi regra? Não. Houve uma época muito antiga em que a regra era nacionalidade ativa. E aí, se continuasse assim, a lei penal lá, o brasileiro que foi condenado por tráfico de drogas, seria a lei penal brasileira. Mas não é mais a regra já há algum tempo. A regra dos Estados soberanos é a territorialidade. Então, crime de tráfico de drogas praticado no Estado da Indonésia é aplicada à lei da Indonésia. E aí, o Brasil podia ter pedido a extradição? Eu não conheço o processo dele lá na Indonésia, não sei, não conheço o caso a fundo. Mas sim, poderia. Mas a extradição, após feitas as formalidades, após conferidas as formalidades da lei, ela é um ato de soberania do Estado também. Os senhores devem lembrar, no caso do italiano ativista Cesare Battisti, que ele estava refugiado aqui no Brasil e a Itália o acusava de diversos crimes e tal. E a Itália pediu a extradição. O pedido extradicional foi processado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal fez a análise dos requisitos formais daquele pedido de extradição. Então, o Supremo Tribunal Federal, no caso de Cesare Battisti, ele disse o seguinte, Olha, os pressupostos formais estão ok, está tudo certo. O Brasil pode extraditar o Cesare Battisti. O Supremo Tribunal Federal está dando o ok jurídico àquele caso. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que a palavra final, em um pedido extradicional, é um ato de soberania do Estado, é um ato do Presidente da República. Então, o Presidente da República vetou a extradição do Cesare Battisti. Ok? Vamos à segunda pergunta. Gostaria de saber se a Embaixada é extensão no território que representa? Isto é um dos vários mitos que existem no direito penal brasileiro, certo? Muitas vezes, a gente acaba tendo interpretações erradas de determinadas situações, às vezes por influências jornalísticas, influências de fofoca, de vizinhança e de filmes. Neste caso específico, eu ainda hoje me surpreendo com a quantidade de pessoas que ainda têm essa dúvida. Isso acontece, sobretudo porque, nos filmes americanos, se passa sempre a imagem de que as embaixadas são território, a embaixada é território alienígena, é território do Estado acreditante. Em outras palavras, uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil não seria território brasileiro, seria território americano. Mas isso é um mito. Isso é um mito. Veja, é bem verdade que o nosso Código Penal não regulou especificamente a situação das embaixadas. Mas o Supremo Tribunal Federal já foi instado a se pronunciar acerca disso e resumiu a problemática da seguinte forma. As embaixadas são território de onde elas estão instaladas. Ou seja, no exemplo que eu dei, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é território brasileiro, não é território americano, é território brasileiro. Mas é você, mas Alexandre, eu vejo aí nos filmes, nas séries, que as pessoas sequer podem entrar nas embaixadas. Como assim a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é território americano? Não estou entendendo. E não pode entrar mesmo, não. Então, independentemente da embaixada americana no Brasil ser considerada território brasileiro, ela continua sendo inviolável. Mas a sua inviolabilidade, além daquela prevista na Constituição Federal, a toda e qualquer residência aqui no Brasil, além da inviolabilidade constitucional, essa inviolabilidade é prevista na Convenção de Viena. E o que diz a respeito disso a Convenção de Viena? Diz que ninguém poderá entrar na embaixada salvo com a autorização do chefe da missão do Estado acreditante. Então, vejam, entrar de qualquer jeito não pode mesmo, não. Mas, embaixada dos Estados Unidos em território brasileiro, acontece um crime lá dentro, é território brasileiro. Então, a lei penal a ser aplicável é a lei penal brasileira, porque, como já dito e repetindo, a embaixada americana no Brasil é considerada território brasileiro. Mas, da mesma forma que a Convenção de Viena assegura a inviolabilidade das embaixadas, outra peculiaridade também assiste às embaixadas. O nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 369, ele diz que, se houver de ser realizado ato citatório em legação estrangeira, este ato citatório dever-se-á ser realizado através carta rogatória. Então, vejam, é território brasileiro? É. Mas, tem algumas peculiaridades de fato. Mas, é território brasileiro. Agora, inviolável por força da Convenção de Viena, do qual o Brasil é signatário, e, se houver de ser realizada citação na embaixada, esta citação não vai ser feita de qualquer maneira, como seria uma citação na minha casa, por exemplo, se eu fosse citado para algum ato processual. Essa citação deverá ser feita mediante carta rogatória. E, para você relembrar, carta rogatória é aquela que é endereçada a outro país. Temos a precatória, que é quando ela é endereçada para outra comarca, outro estado dentro do mesmo país. E temos a rogatória, que é quando ela sai do país e vai cumprir a sua finalidade em país diverso. Certo? Então, tem essas peculiaridades aí, realmente, na situação das embaixadas. Mas, respondendo a pergunta da colega, não, embaixada não é considerada extensão do território do país acreditante. Ela é território do país acreditado. Ok? Outra coisa bastante importante, no que diz respeito, ainda, à regra da territorialidade, é o direito de passagem inocente. Vejam, eu disse, e redigo, que crimes praticados dentro do território brasileiro, seja na sua extensão física, seja na sua extensão jurídica, é aplicada à lei penal brasileira. Ok? Vejam, o mar territorial do Brasil é considerado território brasileiro. Aí, vocês lembrem lá, naquelas 12 milhas marítimas, a contada vai chamar. É território brasileiro o mar territorial do Brasil? Sim, é território brasileiro. E diz a territorialidade que se aplica à lei penal do Brasil a crimes praticados no território brasileiro, seja físico, seja jurídico. E o que quer dizer o direito da passagem inocente? Quer dizer o seguinte, se determinado navio de determinado país, vamos lá, um navio argentino, está fazendo uma viagem para outro país, e daí ele precisa necessariamente passar pelo mar territorial brasileiro para chegar ao seu destino. se durante esta passagem ocorre um crime a bordo do navio argentino em mar territorial brasileiro, se configurada a hipótese de ele estar apenas de passagem e não vier a comprometer a paz do território brasileiro, e esta for apenas uma passagem rápida, rápida e necessária, além de contínua, não vai se aplicar a lei penal brasileira a este crime cometido a bordo deste navio, por conta do princípio da passagem inocente. Esse princípio está previsto em documentos internacionais, portanto, há de ser respeitado. Vocês encontram esse princípio na lei 8.617, barra 93, em seu artigo 3º, certo? Então, assegurada, comprovado, apenas a passagem daquela embarcação, significa dizer que a lei penal brasileira não será aplicada àquele crime cometido a bordo naquele navio. E vai ser qual? Lembre-se, quando eu falei dos princípios, lembre-se do princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação. Então, a lei a ser aplicada ali, em sendo o navio de bandeira argentina, será a lei penal da Argentina. Outra questão tormentosa a ser enfrentada diz respeito a que o artigo 3º da lei já citada por mim, que trata da passagem inocente, ela não se refere a aeronaves, ela se refere a navios. E o Código Brasileiro de Aeronáutica também não menciona aeronaves. E aí? Como é que a gente resolve? A passagem inocente vale só para navio ou vale também para aviões, desde que no espaço aéreo correspondente. Lembre-se quando eu falei da analogia na aula de número 1. É possível utilizar-se de analogia desde que para beneficiar. Neste caso, aplica-se o direito da passagem inocente também às aeronaves, apesar de não haver expressa determinação legal neste sentido. Mas por uma analogia em bonaparte, ou seja, para beneficiar, então nós aplicamos o princípio da passagem inocente às aeronaves também. Ok? Bom, quando a gente falou de tempo do crime, lei penal no tempo, a gente viu que a teoria adotada para o tempo do crime é a teoria da atividade, que está prevista lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, essa teoria é aplicada quando temos um confronto de leis penais no tempo. Mas também podemos ter um confronto de leis penais no espaço, como eu já falei no início dessa aula. E qual é a teoria que o Brasil adota com relação à aplicação da lei penal no espaço? Existem, assim como na lei penal do tempo, também existem três teorias, atividade, resultado e ubiquidade. A teoria da atividade diz que seria considerado o lugar do crime o lugar onde se deu os atos de execução, onde se deu a conduta. A teoria do resultado, ela diz que será o lugar do crime, o lugar em que se der o resultado. A teoria da ubiquidade vem e junta as duas. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar o lugar do crime para fins de aplicação da lei penal brasileira, tanto o lugar que se deu a conduta, quanto o lugar que se deu o resultado. Então, seja a conduta dada no Brasil e o resultado em outro país, seja a conduta dada em outro país e o resultado no Brasil, será possível haver a aplicação da lei penal brasileira. Imagine o seguinte, imagine que o Brasil adotasse a teoria do resultado e aí um cidadão atirasse contra uma pessoa que ultrapassasse a fronteira para a Argentina e lá falecesse. Vejam, se o Brasil adotasse a teoria do resultado, não poderia reger esse fato, porque a morte se deu na Argentina. Aí, vamos imaginar que a Argentina adota a teoria da atividade. ela também não ia poder reger esse fato, porque a conduta se deu no Brasil, apenas o resultado se deu lá. Aí, esse crime iria ficar sem solução? Claro que não. Por isso que, para o lugar do crime, o Brasil diz, não, ocorreu a conduta aqui, eu aplico minha lei. Ah, ocorreu a conduta em outro lugar, o resultado se deu aqui, não tem problema, eu também aplico a minha lei. Certo? Agora, tome muito cuidado quando vocês forem interpretar o artigo 6º do Código Penal que se refere, repito, a conflito de lei penal no espaço. Vejam, conflito de leis penais no espaço significa dizer que nós temos mais de uma lei penal disputando para ver qual vai ser aplicada naquele caso concreto. Se eu tenho mais de uma lei penal, eu tenho mais de um país. Eu tenho, por exemplo, a lei penal brasileira e a lei penal argentina, as duas disputando para ver qual vai ser aplicada no caso concreto. Tomem cuidado para não confundir com o artigo 70 do Código de Processo Penal que fala da competência com relação à ocorrência do resultado. O artigo 70 do Código de Processo Penal, ele não vai trazer um conflito de leis penais. imagina o seguinte, imagine que você atira contra uma pessoa aqui em Brasília e essa pessoa venha morrer em Goiás. Qual é o conflito de lei penal aí? Qual é o conflito de leis penais aí? Nenhum. Quantas leis penais nós temos no Brasil? Uma. Então, não há conflito de lei penal. O que há é quem será competente? Qual comarca será competente para julgar esse homicídio? A justiça de Goiás ou a justiça de Brasília? Então, o artigo 70 do Código de Processo Penal diz, para fixação de competência territorial dentro de um mesmo Estado soberano, aplica-se a teoria do resultado. Então, neste caso, neste caso, haveria tão somente a fixação de competência. Não haveria que se falar em conflito de leis penais no espaço. Certo? Então, cuidado para não confundir o artigo 6º do Código Penal com o artigo 70 do Código de Processo Penal. Só para deixar mais brilhante esse exemplo que eu falei, para deixar mais completinho, porque eu usei o exemplo, eu peguei a regra geral do Código de Processo Penal quanto à fixação de competência que é a teoria do resultado, mas eu utilizei o crime de homicídio. Mas, aí vocês podem dizer, mas eu vi na jurisprudência, na doutrina, que quando o crime é homicídio, vai ser competente a comarca de quando se deu a conduta. É verdade, é verdade. O homicídio tem uma peculiaridadezinha, mas a regra geral do Código de Processo Penal é que seja competente o juízo do local onde se consumou a infração. Mas nós temos exceções, como essa que eu acabei de falar do homicídio, como o crime de injúria, os crimes de competência do juizado especial criminal. Então, vamos chamar a terceira pergunta. Gostaria de saber qual lugar a ser considerado em caso de crime tentado. Observe que quando eu falei de ocorrência da lei penal no espaço, eu disse que onde o lugar onde se deu os atos de execução ou onde se consumou o crime. Mas o artigo 6 do Código Penal, ele já traz a solução à sua pergunta. Considera-se o local do crime tanto o local onde se deu a conduta quanto o local onde se deu o resultado. E aí, neste caso, prossegue o artigo 6. no caso de tentativa onde se deram os últimos atos de execução. Então, vejam, no caso de crime tentado, não há resultado naturalístico, mas aí não tem problema. É onde se deram os últimos atos de execução ou onde deveria se produzir o resultado. Então, onde se deram os últimos atos de execução ou onde deveria se produzir o resultado. Certo? Então, gente, falamos um pouco aqui da primeira parte da aula de lei penal no espaço. Focamos bastante em territorialidade. Certo? Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima aula. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente. saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br